O nosso coração tem clamado pelo agir de Deus, para que o reino de Deus venha, para que a vontade de Deus seja feita na terra assim como é nos céus, para que a justiça se manifeste. A gente tem visto uma justiça humana tão falha, tão cheia de buracos, tanta corrupção, tantas coisas que têm doído no nosso coração, tanto abuso daqueles que são pequenos. E eu creio que esse é um clamor do coração de tantos nesses dias. Senhor, que o teu reino venha, que a tua justiça venha. Nós queremos o reino de Deus na terra. Eu creio que esse é um clamor pela volta do Senhor. Primeiro cheque do som agora, antes do evento, coração cheio de expectativa. Realmente vai ser uma noite especial. E a nossa expectativa em Deus para aquilo que Ele vai fazer, para aquilo que Ele quer trazer para a nossa nação durante esses dias é gigante. Cremos que vai trazer uma revelação sobre o seu reino de justiça, um reino baseado em justiça, bondade e honestidade. É o que a gente precisa para esse tempo que nós estamos vivendo. O que eu quero dizer, com certeza, o mais importante é a presença de Deus, que foi marcante ali naquele local, transformando vidas. E eu creio que ainda há de fazer muito através deste projeto. A gravação do Reino de Justiça significou na minha vida um testemunho de cura. E eu tenho certeza que aí na sua casa, ao ouvir essas canções, você também será curado. Eu comecei a trabalhar no CD Reino de Justiça já faz uns três a quatro meses. Começam a surgir algumas músicas novas. A gente acabou de ter duas menininhas, né? Então a gente ficou muito sem tempo, não dava para fazer nada. Eu não conseguia nem sequer pensar em música. Não conseguia pensar em nada disso. Até que as canções começaram a vir. O Gustavo falou, Nívia, está na época de a gente fazer algo novo. De a gente começar a fluir em algo novo em Deus, você não acha? E aquilo que começou a fluir foi a palavra. E a palavra de Deus foi onde eu me segurei em épocas que eu não tinha tempo de sequer parar. Às vezes, para ter o mesmo tempo que eu tinha com Deus antes. Então o Senhor começou a me falar através do meu dia a dia. E começou a chegar as músicas, aos poucos. E eu falei assim, não, eu queria fazer um negócio que fosse moderno, impactante, mas ao mesmo tempo congregacional. Ao que as igrejas pudessem cantar, pudessem celebrar, adorar a Jesus. Eu acompanhei a Nívia há muitos anos e agora, nesse momento que ela teve as meninas, é um momento em que o corpo da gente muda muito. Então ela resolveu trabalhar um pouco mais a voz dela para poder cumprir essa missão dela aqui. Para a gente é uma honra receber o Ministério da Nívia aqui, é algo fabuloso, sensacional. Para a gente é muito bom, porque a gente entende que a gente vai fazer parte de uma história na igreja. A gente vai fazer parte, os anos vão se passar e essa pregação vai continuar reverberando. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, Pai. É verdade. É esse momento tão importante. O Senhor se esteja me ensinando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos, Senhor, os Teus anjos neste lugar, Senhor. Nós consagramos este solo a Ti, este lugar que te pertence, Senhor. Que Jesus seja exaltado, que pessoas sejam tocadas. E essa noite não é diferente pelo fato de ser uma gravação. A nossa expectativa continua no Senhor e naquilo que Ele faz, que só Ele pode fazer. Então, vamos lá. Quando ela canta, né? que vem o teu reino, vem os céus, ela realmente consegue trazer essa atmosfera dos céus para todos, todos estão sentindo isso, os operadores de câmera estão sentindo isso. Aniversários queria buscar muito no DVD, que isso ficasse impresso mesmo na tela, essa atmosfera de adoração, não que fosse somente um show, que a gente tivesse essa sensibilidade, esse olhar perante esse momento, esse evento de adoração, onde a Nivea estará ministrando. Então, todo o posicionamento de câmera, os movimentos, a luz, tudo foi pensado para que essa atmosfera fosse passada para o espectador quando assistisse o DVD. Esse foi um ponto fácil de estar direcionando os operadores, porque a gente falou assim, sente isso. O contrário do que o mundo, do que as facções, do que as pessoas têm clamado pela violência, clamado pela incredulidade, e Reino e Justiça é um DVD que rema exatamente o contrário, remando para Jesus, clamando por justiça, clamando pela verdade, pela paz e pelo amor. Hoje foi uma noite de adoração, de exaltação ao Senhor, de levantarmos um altar de adoração a Ele, e uma noite de muito arrependimento. E nós temos crido que é tempo de nos arrepender como igreja brasileira, de todos os nossos pecados, de todas as transgressões, de toda a corrupção que a igreja tem cometido durante esses últimos anos, e voltarmos para o Senhor de todo o coração. E acredito que nesse momento que nós estamos atravessando um tempo tão difícil na nossa nação, há uma esperança, porque a mensagem do Reino de Deus, ela traz esperança, traz arrependimento e traz esperança. Eu creio que a Palavra de Deus, ela está muito viva dentro desse CD, tem muita Bíblia, e a Bíblia, ela se torna edificante. Não são apenas canções, mas tem muito da Palavra de Deus. Eu creio que isso pode ser um divisor de águas em muitas vidas, e nós oramos para que isso aconteça, para que o Senhor faça chegar esse trabalho aonde Ele precisa chegar, aonde a gente não pode ir, aonde a Palavra de Deus ainda precisa ser divulgada, aonde a mensagem do arrependimento precisa chegar, para que esse CD e essas canções encontrem nos corações uma terra fértil, para que a semente do Evangelho venha florescer, venha prosperar, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.